Há quase 30 anos atrás o Sonic foi criado, e junto com o primeiro jogo, muita gente criou muita modificação. E essas modificações não envolvem apenas alterar jogo em suas fases ou até mesmo nos personagens, mas também criando multiversos, e é sobre esse Sonic-verso que une vários Sonics juntos e também outros personagens que irei falar aqui agora. Meu Deus, o que fizeram com o Sonic do meu Mega Drive? Então já dá o like, porque agora meus amigos nós vamos para a história de... Sonic 1 do Mega Drive no Sonic-verso É rapaz, pode ter certeza que muita gente criou a sua versão do próprio Sonic, e um tal de Marquis Jester acabou criando aqui o Pana, Pana the Hedgehog, esse ouriço aqui roxo. É engraçado que ele é tipo um Sonic, só que é um Sonic bem diferentão, porque ele basicamente tem muito mais espinhos que o Sonic normal. Eu acho que o cara só fez essa modificação para mostrar que ele consegue fazer um Sonic bem melhor animado no Mega Drive. E é sério, você olha para ele e você percebe que ele tem muito mais espinhos. Só que quando ele luta contra o Eggman, o Eggman aqui acaba fazendo uma mudança climática no jogo. Tipo, ele corre aqui num porro do sol, e ele descobre que o Eggman transformou todo o lugar em um lugar completamente congelado. E depois ele faz tudo voltar ao normal. É, é engraçado que ele é um personagem que foi esquecido, já que basicamente só tem a sua fase. Meu nome é Sombra. O Sombra voltou aqui de novo, e ele tá aqui, cara, no lugar do Sonic. As suas habilidades são bem mais parecidas com a versão moderna do Sonic. Ele tem o Spin Dash, e ele pega as esmeraldas negras, por sinal. E ele tá aqui, cara, patinando na Grand Hill. Aliás, é bem da hora de jogar com ele. Mas sério, precisava transformar uma das esmeraldas em esmeralda preta. Meu nome é S... E também podemos jogar com o Pepsiman. É, é sério. Criaram uma versão Sonic do Pepsiman, e ele tá aqui no Sonicão do Mega com uma fase meio modificada. Eu acho engraçado, porque ele tem uma fase que lembra muito mesmo a Cityscape no jogo dele do Play 1. Mas... é melhor a Cityscape mesmo. Um outro Sonic da hora de se conhecer é o Ashuro, que acaba virando Negashuro também. E ele é também uma versão alternativa do Sonic. Ele é um ouriço cinza que tem uma cor um pouco mais estilosa. E sério, rapaz. Ele também tem umas faixas que lembram bastante o Sonic do Sonic Boom. E é bem da hora ver ele por aqui. Já falei sobre ele em um outro vídeo. Esse aqui que é o Manic. Manic é baterista irmão do Sonic lá em Sonic Underground. Você já conhece esse desenho? Então. É um desenho bem da hora. Na verdade, é um desenho musical. E ele tá aqui, cara. Sendo meio que um parceiro do Sonic na sua jornada Sonic Big Trouble. Mas que infelizmente o jogo não é concluído. Mas é bem da hora ver o Manic aqui. Tanto que quando o Sonic deixa ele pra trás, já que ele não é rápido. Ele acaba voltando aqui voando numa prancha de skate. E isso é bem da hora. Além disso, temos o Sonic Noel. Que está aqui na sua jornada de Natal. Na sua Grand Hill roxa. É, isso existe. Mas olha, se você acredita que o Sonic já teve várias versões alternativas bem bizarras. Saiba que existe uma versão chamada Mega Sonic. Que é tipo o Sonic que pegou a Mega Mushroom. Deixa eu te explicar se você não sacou essa referência. Nos jogos de New Super Mario Bros. Existe aqui, cara. Um power up bem diferente. Que na verdade é a Mega Mushroom. Que deixa o Mario gigante. E aqui é o Sonic como se tivesse tomado aquele cogumelo louco do Mario. E sim, ele fica um tamanho tão grande. Mas tão grande que o jogo treme a câmera. Não tem nem cenário de fundo. E ele meio que buga. Tipo, ele até passa por cima da Mabel Zone. Sem entrar naquelas cavernas subterrâneas. É sério, rapaz. E o jogo praticamente é impossível de se zerar. Já que ele acaba até mesmo bugando, cara. O Eggman na luta final. Também temos Ashura. Que é o Sonic Verde e Preto. Ele na verdade é um bug que veio lá do Sonic 2 Mega Drive. Só que ele ganhou uma popularidade tão grande. Mas tão grande. Que criaram aí várias teorias e até mesmo um nome. E o nome mais famoso foi esse chamado Ashura. Porque... Sei lá. Alguém inventou esse nome. Mas... Ele é o Ashura. O ouriço que é meio verde e meio preto. Mas o Bra Sonic é melhor. O interessante é que o Ashura, cara. Consegue pelo menos ter uma habilidade diferente. Sim. Ele tem um dash com pull. Que é tipo um home attack. Mas é um dash. Porque ele não consegue acertar ninguém direito assim. Mas se você achar que isso é demais. Lembre-se que também temos como jogar com o Mighty. Que é o protótipo do Sonic. Ou até mesmo o protótipo do Knuckles. Que apareceu lá em Sega Sonic Arcade. E depois... E ainda com os Chaotix. E aí só foi revivido lá no Sonic Mania. Mas se você quiser. Podemos jogar com o Reaper e Ultra Sonic. Que é o Sonic que fica alterando tanto de cores. Sendo tão rápido. E até podemos bugar o jogo. Isso é ser rápido mesmo. Também temos aqui o Sonic de Snowboard. Que praticamente parece que saiu do mundo de Ice Cap. Mas o mundo dele é só gelo e água. Basicamente é o Sonic que só sabe andar de skate. É rapaz. Imagina esse Sonic descobrindo o universo de Sonic Riders. Também temos aqui a Tisha. É... Você olha pra isso e você acredita que é um Sonic mesmo. Mas é um personagem do mundo Sonic. Mas parece um gato. Sério. Mas é a Tisha. Que corre, gotta go fast. E tem um visual que lembra um Sonic. Só que na verdade é um gato. Tipo o gato da reportagem da Globo. Atrás dessa musiquinha. Uma família inteira procura a melhor saída. Pro gato. Herói na tela. Pro gato. Herói na tela. Não, nada a ver irmão. É o Skurge. Ele sim rapaz. O Sonic verde. Mas esse aqui é o mais canônico ainda. Que apareceu lá nos quadrinhos. E é a versão oposta do Sonic. Malvado. Politicamente incorreto. Que xinga e faz tudo de errado. Ele é tão malvado. Que quando ele sai do cinema. Ele não joga o lixo na lixeira. Ele deixa o copo lá. Esse cara é mal. E é o Skurge. E ele é todo estiloso. Ele tem a cor verde. Tem um óculos aqui na cara. Além disso ele também usa uma jaqueta preta. Esse é o Skurge. E ele aqui cara é rápido pra caramba. Tanto que ele consegue usar um boost aqui. Tipo o que acontece com o Ashura. E também ele pega muito mais velocidade. Porque ele tem essa vantagem da skill dele. Mas quem vem junto aqui também. É um outro Sonic. Que seria o Sonic branco. Na verdade é o Silver. Ele tem um poder psíquico. Ele consegue ficar voando usando o poder de levitar. Porque ele consegue levitar até ele mesmo. E ele também consegue usar cara. Outros inimigos como alvo. Tipo. Ele usa o poder psíquico em um badnik. E arremessa ele contra outros badniks. Isso é bem da hora. E ele tá aqui cara. Vindo do futuro. Porque ele vem no futuro. Sempre alterando o passado. Pra não destruir o futuro ruim da onde ele veio. É. Viagem no tempo é complicado. Mas o Silver é legal cara. Ele é tipo um Sonic branco. Mas também temos aqui uma oriça vermelha rosada. Com um grande topetão que é a Sônia. Ela é irmã do Sonic. Que veio lá do Sonic Underground. Aquele desenho onde o Manic também veio. Ela usa um teclado. E aqui cara. No jogo dela basicamente. Ela roda que nem um pião. Estilo Wesp. E sério. É bem engraçado ver ela correndo aqui. Também temos de volta o Charme. Que é a abelha que veio lá de Nichols Chaotix. E ele tá aqui. Ele tem um poder cara. De voo muito rápido. Que ajuda muito a terminar as fases. Tipo. Como ele é uma abelha. E ele também consegue cara. Ter velocidade. Ele consegue voar até mais que um Tails aqui. Sério. O voo dele é quase infinito. E ele consegue ficar mudando a direção. Com muito mais velocidade que o Tails. Então passar com ele aqui no Sonic 1. É uma vantagem absurda. Ele termina qualquer ato cara. Rapidinho. E olha quem voltou. A Amy. A oriça cara rosa. Que não tem o poder de pulo. Mas tem um pouco de velocidade. É a Amy cara. Da marreta. Onde sai correndo com a sua marreta. E sai atacando todo mundo com ela. E ela tem muito mais habilidades com a marreta aqui. Além de correr bastante com ela na mão. Ela também pode parar pra atacar. É bem da hora cara. Ver ela ainda mais com visual clássico. Essa marreta pico pico aqui cara. É pra sair destruindo tudo. E ela tem um campo de ataque muito maior. Tipo. Derrotar um chefe com ela é muito mais fácil. Venha. Venha. Tu vou tirar minha marreta. Pina. Tumic Sonic. Que é um Sonic 16 bits com gráfico de desenho. Tipo. Uma versão do Sonic feito no Pint. É. É sério. Olha ele. É fofinho cara. Até quando ele pula numa mola. Mostra um sorriso. Você conhece o Baca Sonic? Então. É esse Sonic aqui. Totalmente Punk. Sério. Olha a quantidade de spin que tem na cabeça. Como se estivesse imitando cara. O próprio Manic mesmo. Eu acho até estranho. Porque a forma como ele escreve o seu nome é meio... Nipônica. Digamos assim. E é o Baca Sonic cara. O Sonic Punk. Mas um outro personagem que não poderia faltar aqui. É o Biggie. Ah rapaz. Só que ele não tem cara. Nenhuma habilidade especial aqui. Ou uma jogabilidade dinâmica. Ele na verdade é um pescador. Que precisa pegar o frog. E ele faz o jogo do Mega Drive inteiro. Ser um jogo de pesca. Onde ele pesca o frog. E ainda consegue uma esmeralda do caos. Parabéns quem vê um touro isso. Temos também a Bonnie the Robot. Quem não conhece ela cara. Bom. É bom lembrar que ela veio lá do desenho Sonic Satan. Que é aquele desenho dos guerreiros da liberdade. Rapaz. Ela aqui é muito apelona. Porque ela é uma coelha meio robótica. Pelo próprio Dr. Eggman. E aqui cara. As partes mecânicas dela. Viram uma quantidade enorme de armas. Tipo. Ela consegue flutuar um pouco. Usando o jato nos pés. E também seu braço biônico. Vira também um braço que se estica cara. Tipo o Bionic Comando. E é bem da hora. Porque jogando com ela aqui. O jogo meio que muda completamente. Tipo. Muitas possibilidades mesmo. Já que ela tem novas habilidades. O jogo fica muito mais rápido e frenético. Imagina passar na Mabel Zone cara. Matar aquela fileira de morcegos. É muito mais fácil com a Bonnie. Rapaz. Ela apela. Em falar em coelho. Você conhece Buster? Ou melhor. Perninha. Esse coelho aqui cara. É o aprendiz de perna longa. Lá do desenho Tiny Toon. E é interessante ver ele assim. Porque você olha a jogabilidade dele. Pulando rodando. Correndo que nem o Sonic mesmo. E não é à toa. Ele teve um jogo cara. Pro Mega Drive. Que é muito a cara de um jogo do Sonic. Aliás. Um dos melhores clones do Sonic da época do Mega Drive. Que eu já tentei fazer vídeo aqui. Mas eu acho que vocês não iam curtir. Duvido que vocês curtam Time Toons. E ele combina bastante cara com essa jogabilidade Sonic. Sério. Dá até pra aceitar esse coelho aqui. Como se fosse o perna longa do mundo do Sonic. Ah rapaz. Se você quiser também tem o Bra Sonic aqui no jogo. Olha ele aí. Bra Sonic. O ouriço brasileiro. Que tem uma cor verde. E botas azuis. E barriga amarela. Ou seja. As três cores da nossa bandeira. É engraçado que quando ele corre aqui na Grand Hill. A Grand Hill tá no pôr do sol. E tipo. Os Badniks também ficam verde e azul. Também temos aqui o Shimpoké. Esse maluco parece que veio lá de um jogo do Mega Man. Mas ele não veio do Mega Man não. É o personagem mais original. E sim. Ele corre pro arredondo. E ele também entrou aqui nessa loucura de personagens que entram no mundo do Sonic. Inclusive a Pantufa. Mas ela já é uma personagem muito mais original. Ela tem uma história um pouco mais interessante. Tipo. Ela enfrenta personagens do mundo do Mario. E luta até mesmo contra um cachorro de Duck Hunt voando no Nintendinho. É. Um dia eu falarei sobre a saga dela. Mas essa aí é a Pantufa clássica. Também temos aqui o Dune. Quem é Dune? É um Shao. Sim. Estamos jogando o Sonic 1 do Mega Drive com o Shao. Um Shao que fica anotando e usa chapéuzinho. Meu amigo. Jogar com o Shao no Sonic 1 do Mega Drive é a maior modificação que eu imaginaria encontrar aqui na internet. Obrigado fãs. Obrigado por esse mod. Também temos aqui o Eggman. Sim. Temos aqui o Doutor Eggman que está contemplando o seu mundo perfeito. Onde ele tem o seu exército de robôs. Onde ele passa pra ir a Green Hill sem tomar dano de ninguém. Sem pegar anel e sem ouriços. Caramba, como é fácil jogar com o Eggman. Mas se você quiser, temos aqui a Sônica. Sônica. Com um A no final. Por que Sônica? É simples. É o Sonic que nasceu mulher. O lápis de olho e batom não significa nada não. E essa jaquetinha. Olha que maravilha. É o Sonic menina. Meu Deus. Por que fizeram isso? Mas olha. Também temos aqui personagens que fogem um pouco do mundo do Sonic. Mas entrando aqui no mundo do jogo do Sonic. Tipo. O Kirby. Kirby existe. E ele tá aqui. E ele não tá à toa. Essa bolinha rosa sai correndo. Sai rodando. Pua rodando. Sai atacando vários badniks. Os badniks ficam rosas. Os animaizinhos ficam rosas. Também. O tenso é que todos os monitores viraram monitores aleatórios. Mas o Kirby não tá aqui à toa. Ele veio salvar o mundo. Com os robôs. Né? Você conhece o Kirby? Tipo. O Kirby é engraçado que ele toma dano até mesmo sem anel. E não morre. Por alguma razão. Mas ele tem o poder de inalar inimigos. Ou seja. Se ele tiver parado em qualquer lugar. Ele pode começar a sugar tudo. E vai acabar comendo. Não só os inimigos. Mas também todos os anéis. Duvido que tenha uma hack room mais apelona que essa. Mas também temos os clássicos. Knuckles. Também tá aqui cara. Dentro do Sonic 1 do Mega. E ele é apelão. Porque não só tem o Spin Dash. Mas também sabe planar. Também sabe escalar. E ele cara. Tem o melhor meme de toda a internet. O Gundam Knuckles. E também temos os robôs do Sonic. Tipo o Meshasonic. O robô mais poderoso já feito pelo Doutor Eggman. Superando em força o Metal Sonic normal. Só perdendo em velocidade. Já que ele é muito maior e mais bruto. Mas ele é mais fraco. E ele tá aqui. Contra o exército do Eggman. Do Sonic 1 do Mega. Também temos o Metal Sonic original. Esse aqui que é o mais famoso. E aliás. Ele só é o mais canônico. E mais referenciado. Porque ele foi criado pelos japoneses. O resto é só americano. Mas sim. O Metal Sonic definitivo. Que apareceu até em desenho animado. O anime mesmo. E também no Sonic Boom. Essa aqui é uma gata com poderes de fogo. E ela tá aqui cara. Mostrando que ela veio defender o seu universo. É engraçado que ela é de uma outra dimensão. Mas o futuro da dimensão dela também tem o Silver. E os dois meio que são um chip real né. Mas se quiser. Também podemos jogar com o Sonic do futuro. Que é o Sonic moderno. E ele tá aqui cara. Com a aparência lá do Sonic Advance. Mais próximo na verdade do Sonic Advance 1. Onde ele corre com perna de bolinha. E ele aqui tem todas as suas habilidades. Ou seja. A habilidade aqui do Boost. A habilidade de Spin Dash. E além disso. Também a habilidade do Home Attack. Que deixa o jogo muito mais fácil. Eu curto pra caramba cara. Esse visual que lembra muito o Sonic Advance. Depois do Sonic Mania. O Sonic Advance é um dos melhores jogos. Pra se jogar em 8 bits. Sérião. E também podemos jogar com o Matabug. O clássico robozinho original. Primeiro inimigo da série Sonic. Só tem uma história meio triste. O criador criou um jogo com ele jogável. Com todas as habilidades. Pulgo e tudo mais. Mas infelizmente não foi terminado. Porque ele morreu. Temos aqui o Mr. Needle Mouse. Você conhece Mr. Needle Mouse? Ele na verdade é um dos primeiros desenhos. Que originou o Sonic. Tanto que ele tem o visual meio olhudo. E tal. E tosco mesmo. E a galera ainda zoa. Deixando ele com os olhos girando e girando. Ele é daquela época. Onde o Sonic ainda era namorado da Madonna. É. Madonna. Tanto que quando ele termina esse ato. Ele passa rodando em volta da Madonna. Também temos a latinha de Pepsi. Tá. Quem inventou isso aqui? Nós também temos o Pikachu. Se você acha que o meme da fusão do Sonic com o Pikachu é uma zoeira. Aquele Sonic Chu. Na verdade veio dessa ideia de colocar o Sonic e o Pikachu juntos. E o pior cara. Que a Nintendo ainda aproveita com aquela cena dos Smash Bros. É inacreditável. E o Pikachu tá aqui de boa. Serão correndo em pé pra caraca. Destruindo vários badniks. Enfrentando o Doutor Eggman. E o nome dele escrito Pika. Também temos o Ray. Que tem aqui um spread inspirado cara. No Sega Sonic. Lá do arcade. E sim. Ele é um skill voador. Mas aqui ele tem habilidades muito mais parecidas com a de planar do Knuckles. Só que ele não consegue bater em ninguém. Porque o Ray é mais da alegria em vez da violência. Ah cara. Ele é da hora. Ainda bem que o Sonic Mania deu uma versão definitiva pros poderes dele. Também podemos jogar com o Ring. É. Isso aí. Estamos jogando com o mundo alternativo do Sonic. Onde o anel vai salvar os animais. E esse anel que corre tem braço. Em vez de pegar anéis ele pega Sonics. Meu Deus do céu. Também temos a Rouge. Ah rapaz. Ela que é a ladra mais famosa da série Sonic. Que infelizmente tomou o lugar cara do Fang. Ela está aqui. E ela está correndo. E não faz nada demais. É só matar aquele sprite. Mas temos a Sally. Ela que é tipo a namoradinha do Sonic lá em Sonic Satan. Ela não pula rodando. Mas ela tem um canhão que é uma arma principal dela. É engraçado que ela também usa um deslize no chão. Tipo o Mega Man. Mas é bem da hora ver ela aqui. Aliás. Quem cresceu vendo o Sonic Satan. Sempre quis que ela aparecesse nos jogos. E ela até mesmo iria aparecer. Só que foi cancelado. Ai ai Sally. Queria que explorassem você nos jogos. Mais do que os fãs fazem com você lá em Selesé. Também temos o Samari. Que é o Mario no mundo do Sonic. Sim. Não é à toa. Tanto que ele teve até um jogo pirata lá pro Nintendinho. Mas cara. É o Mario cara. Com todas as habilidades do Sonic. Pulando, rodando, quebrando bloco. E passando no mundo. Que é tipo o mundo do New Super Mario Bros. Do Nintendo DS. Pra depois chegar na Grand Hill. E ai você já sabe a história. É o Sonic 1 do Mega. E temos aqui o Super Sonic. Que tudo em que ele toca se multiplica. Sério. Tipo. Ele pega um anel. Viram muitos anéis. Ele bate no Badnik. E os Badniks se multiplicam. Ele toca em vários monitores. E os monitores, cara. Se multiplicam. É sério. O negócio é tão incrível. E tão poderoso. Que ele até mesmo buga o jogo. É uma loucura aqui jogar com ele desse jeito. Esse aqui é o Sonic Multi. O Sonic Multiplicador. E temos o Sonic de Sonic Boom. Aonde ele sai gritando tudo. Sério. Tudo que ele faz, ele fala. E ele até mesmo enfrenta o Eggman de Sonic Boom. Que na verdade é o Eggman que por alguma razão tá mais magro. Ah gente. Eu gosto do visual do Sonic em Sonic Boom. Depois de todo o terror que inventaram com as teorias malucas do filme do Sonic. Até que o Sonic Boom é bonitinho, né? Mas também temos o Sonic de Sonic Colors. Que na real. A única mudança de verdade. É que o Sonic pega as habilidades Colors. Tipo. Wisp são alienígenas. Que basicamente dão poderes ao Sonic. Tipo o Power Up do Mario. E é que ele pega tipo o Power Up onde ele vira um foguete. Ou que ele vira tipo um buraco negro. Que parece mais um Pokémon que sai sugando tudo. Rapaz. É apelativo pra caramba. E é bem da hora jogar assim. Porque muda muito a jogabilidade. E eles são até famosos. Depois do sucesso cara. De Sonic Colors. A Sega meio que quer colocar o Wisp em tudo quanto é jogo. E isso é verdade. Ou você acha que eles voltando lá em Sonic Lost World. Sonic Forces. E até mesmo em Team Sonic Racing. Foi apenas uma coincidência. O Wisp está aqui para sempre. Você querendo ou não. E temos aqui o Sonic Contemporâneo. Um mod feito antes do Sonic Mania. Que explora o Sonic do Sonic 3. Com todas as outras habilidades. É só isso mesmo. Um Sonic 1 atualizado. E temos aqui a versão bêbada do Sonic. Por que dizemos isso? Bom. É só olhar pra tela. Não é feito. Tá tudo borrado. Como se o cara estivesse jogando bêbado. Ou se ele estivesse que nem eu sem óculos. Que feio. Temos também a Ratsunemico de volta. Com a sua roupinha de Sonic. É. Isso aconteceu. Ai ai. É um easter egg cara da SEGA. Já que a SEGA faz os jogos da Ratsunemico. Então né. Essa parceria aí com a Ratsunemico. Vestindo de Sonic. E esse chip quase eterno. Não é à toa. Também temos o Tails. Principal raposo aqui de volta no mundo do Sonic. Além do nosso querido Vector. Que é o crocodilo ou jacaré. Que apareceu lá em Knuckles Chaotix. E que tem um dash aéreo. Que é bem da hora. Ele é todo grandão. Pula mais alto. E sério. Ele tem um campo de ataque muito maior. Ele é mais porradeiro que o Sonic nesse jogo cara. Além do Aspo. Que é basicamente um peão. Que sai rodando loucamente. E ele também cara. Consegue ter uma velocidade. E uma camuflagem bem da hora. Já que ele é um camaleão. E se esconde facilmente. Além de uns Sonics bem diferentões. Tipo. Um Sonic vestido de Robin. É. É o Robin cara. O Robin que é a parceiro do Batman. E também temos o Dog. O Dog de Undertale. Caraca. Referências a Undertale. Meu Deus. E também temos aqui o Shao. Usando uma armadura. Para poder correr. Sim. É um outro Shao. Um Shao que tem um tamanho de Shao de verdade. Além de Stella. Aliás. Personagem aqui. Bem curioso. Quem leu o quadrinho sabe do que eu estou falando. E temos aqui o Hog the Hate. É. Você não sabe o que é Hog the Hate? Vou te explicar. É o Sonic do mundo ao contrário. Sério. Tudo está invertido. Não é a edição. É o jogo que é o contrário mesmo. E o jogo fica até esquisito. Correndo da direita para a esquerda. É. Você é destro ou canhoto? E aqui temos o Mini Sonic. Que é o Sonic que veio lá de Sonic CD. Aquele que acabou tamando aquele raio do Eggman. Que faz ele ficar encolhido. É engraçado jogar com um Soniczinho pequenininho aqui. Tanto que até na placa. Tipo. Ele cabe em cor inteiro. Mas ele fica com... Caraca. Ele ocupa até menos espaço cara. Na placa. Ai ai. O Mini Sonic é fofinho. Admita. Mas também temos aqui o Sonic mais incrível de todos. O Sonic do filme. É ele mesmo. Ele ganhou o jogo. Ai ai ai. Ele está aqui cara. Ele é incrível. O filme vai ser incrível. Eu acredito. Ah. Mas se você achar que está tudo pior. Temos aqui o Sonic. Que luta contra quem? O Sonic é Zé. É. 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 Ah. Chega. Gente. Tem muito mod do Sonic. Depois que ele foi lançado. Muita gente começou a hackear. E quis criar suas versões de Sonic. Beleza. Tem uns que são bem loucos. Mas esse Sonic Verso aqui cara. Está muito completo de personagem. Se quiser baixar esses ROMs. E jogar no seu emulador de Mega Drive. É só entrar lá no site. RKplay.com.br. Que você vai encontrar. Beleza. Então é isso. Ficaria por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. Até a próxima. Venha. Venha. Tu vou pegar a minha mal. Lento. Pina.